Essa é a cara da minha amiga Simone, meu amigo Morsá Cabrioli, lindona moda me vestindo com força Enfrentar o teu olhar é impossível pra mim Não dá pra te encarar, eu vou seguindo sempre Eu vou sim, ouvir a tua voz Eu não posso negar Eu tenho que fugir, pra não me apaixonar Eu fujo de você, com medo de te amar Sou fugitiva do amor Por não querer me apegar Um coração aventureiro, não pode nunca se entregar Eu sei que sou covarde, mas não vou me deixar levar Eu sei que vou sofrer Por não assumir esse amor Eu vou fugindo de você, com você dentro de mim Aformentada, apaixonada, vou fugindo mesmo assim Sou fugitiva do amor Eu fujo de você, com medo de te amar Sou fugitiva do amor Por não querer me apegar Um coração aventureiro, não pode nunca se entregar Eu sei que sou covarde, mas não vou me deixar levar Eu sei que vou sofrer Por não assumir esse amor Eu vou fugindo de você, com você dentro de mim Aformentada, apaixonada, vou fugindo mesmo assim Sou fugitiva do amor Sou fugitiva do amor Sou fugitiva do amor Eita, porra do céu A minha história, somente pra você Curtindo a boa Borda-se, bora-se, bora Meu amigo Ednaldo, promoções A galera de Guarapilha, Paraíba Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Barracho, fontes e sonorização De corrais novos Do meu amigo estourado Do anus de produções Companhia das lentes Do meu amigo David Estourado Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Tá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Pra você Pare tão Sabote Um bar de películas De corrais novos De mesa Tio Alain Que lhe beijo Chame Produções Usina de Hits Meu amigo estourado Grande compositor Maestro Ui papai Ranieri Mazini Galera da Ruzina de Hits Cortuzina Divulgações Oficinal Te olhei Você nem Se quer Mandou Um olha Pra mim Te direi Que também Quero do teu Amor Um pouquinho Te olhei Você nem Se quer Mandou Um olhar Pra mim Te direi Que também Quero do teu Amor Um pouquinho Só o teu Cavor Me aquece Nesse instante Intenso Momento De dor Chega Retira Esse jeito Que não Tá direito Por falta De amor Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Coração Ilumina o meu Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Coração Ilumina o meu Viver Me tire da escuridão Meu amigo Luiz Da comunidade Sim do forró Que eu adoro Tô dentro Tô dentro De olho no forró Transite De Pernambuco Diário do forró Te olhei Você nem Se quer Mandou um olhar Pra mim Te direi Que também Quero do teu Amor Um pouquinho Só o teu calor Me aquece Nesse instante Intenso Um momento De dor Chegue a Retire esse jeito Que não tá direito Por falta De amor Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Coração Ilumina o meu Viver Me tire da escuridão Minha estrelinha Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu Coração Ilumina o meu Viver Me tire da escuridão Meu amigo Coordenado Coordenado Eu queria ser Seu bichinho De estimação Suas bobagens Sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser Eu queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a múdia de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria te mais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Meu amigo Cachorrão de Recife Fala CDs Pedece os CDs Toninho CDs XG Gravações Meu amigo estourado Marquinhos CDs Todo mundo CDs Do meu lado, obrigado Eu queria ser Seu bichinho De estimação Suas bobagens Sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser O motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Eu queria ser Sua artista preferida Ser a múdia de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Ao seu lado trazendo a paz Eu queria te mais Ah, deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Nosso caso de amor Para sempre Eu, você, usina de rígis e chão de produção Ai, rapaz É que me volta, pois É que vamos beber que a mágica volta Ah, eu, você, usina de rígis e chão de produção Ah, nosso caso de amor Foi como o sol que despertou Iluminou a minha vida E se pôs pra relascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Por os dias e se pôs Foi um vento que soprou Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Onde o tempo não passou Será que vais lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Será que vais lembrar que eu Também te fiz feliz Dos nossos dias E a gente se amava E às vezes até brigava Pois bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Pois bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Pois bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amava E às vezes até brigava Pois bem mais forte Era o nosso amor Vento que traz as ondas do mar Saudade que faz de você lembrar Do amor que nasceu, que a gente viveu Hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Naquele alto mar, só existia o amor Com as mãos a se amar, não sei por que acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia A onda não apagou, foi o seu e mais forte o amor Hoje em mim, a saudade incendeia Quando a lua cheia, quero contigo estar Você se foi pra onde eu não sei Pandei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus Aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Meu amigo Daniel de Nova Cruz Esse só faz evento top Estourada a galera de Nova Cruz, um beijo São Paulo do poder de ser um beijo Um beijo pra você, grama toda Oi papai Diz que me ama galera, diz Adoro Adoro de motão Show de produções Levando socorro lima pra você Estourado Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Com sua jura de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou, você mentiu Tudo que passei você nem viu Mesmo sem saber você deixou em mim O vazio no peito, a ilusão Com saudade de amor no coração Esperança de ver você voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Estou sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Meu amor Estou sofrendo tanto Volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Ai, essa música vem lá do baú Lá do fundo pra você É linda de viver Vamos recordar, minha gente Se recordar É bom É bom demais Meu site Baixa Show Com o povo Tá comigo E eu só tenho que agradecer muito O apoio de vocês, minha gente Márcio dos Básio Alambo Bessa Grill A galera de João Pessoa Que tá me apoiando com força Márcio dos Básio Que tá me apoiando com força Márcio dos Básio Que tá me apoiando com força Márcio dos Básio É só teu, meu amor Márcio dos Básio Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Tudo é trilhando Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Pra me fazer mulher Jamais vou esquecer essa paixão Você é meu primeiro e derradeiro amor Eu amo com seus pés de um pé a mão Por isso onde você for eu vou Quero você Quero você de janeiro De janeiro a janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minhas pernas Quero tua boca em minhas pernas Ser teu violão Tudo é trilhando Me deixa louca Lequinho de SPF TSP Hall Olha! Estourado, Caicó! Tá bonito também Obrigada pelo apoio da gente Saudades de vocês, hein? Ô papai! Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Tudo é trilhando Me deixar louca Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar o seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Mulher Quero tuas pernas Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Ser teu violão Tudo é trilhando Me deixar louca Nunca Uou! Quero tuas pernas em minhas pernas Fiz também Uma criança pra gente E adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei chururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumba E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador, Paraíba, Macapau Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Mozart Caprioli Me patrocinando Me vestindo Lindona Modas Estourado Obrigada pelo apoio Meu amigo Meu amigo Meu amigo Da Companhia das Leites Me patrocinando com força Show de bola Xã de Produções Amigo Lanús de Produções Todo mundo aí apoiando O trabalho da sua turma Eita coisa boa, papai Pra você o melhor das antigas Mas não ligo não Sei que ele é meu, seu coração Eu sei que um dia vai chegar E você não vai me enganar Toda vez que eu chego em casa E você não vem Sem logo alguém pra me dizer Que viu você como outro amor Um outro alguém com quem você saiu Você dançou Que sabe até você amou Mas não ligo não Sei que ele é meu, seu coração Eu fiz o meu saber Que alguém Me procurou para dizer Toda vez que eu chego em casa E você não vem Sem logo alguém pra me dizer Que viu você como outro amor Um outro alguém com quem você saiu Você dançou E sabe até você amou Mas não ligo não Sei que ele é meu, seu coração Eu fiz o meu coração Eu fiz o meu saber Eu fiz o meu saber E alguém Me procurou para dizer Mas só que um dia Não vou mais ficar em casa Esperando você Estou bolando Uma maneira De fazer você ficar Em seu lugar um dia Sei que alguém vai procurar você E vai dizer que eu saí, que eu não sei E arranjei um novo amor Talvez você aprenda uma lição E nunca mais vai machucar meu coração Mas não ligo não Sei que ele é meu, seu coração Eu sei que um dia vai chegar E você não vai me enganar E você não vai me enganar Meu amigo Edinaldo, promoções, estourado Mas só que um dia não vou mais ficar em casa Esperando você Estou falando uma maneira de fazer você ficar Em seu lugar um dia Sei que alguém vai procurar você E vai dizer que eu saí, que eu não sei E arranjei um novo amor Talvez você aprenda uma lição E nunca mais vai machucar meu coração Mas não ligo não Sei que ele é meu, seu coração Eu sei que um dia vai chegar E você não vai me enganar E você não vai me enganar Esse olhar que vejo no teu amor Me desperta a vida que eu quero amar Diz que faz meu sonho mais verdadeiro Desse querer eu quero te ver gerar Vestido junto aqui de amor primeiro Força é que bate forte do amor chegar Quero essa verdade junto contigo Te confiar o meu, quero te ver chegar Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonhos de amor que não tem fim Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ter aqui Eu preciso ser feliz Sonhos de amor que não tem fim Meta, balzão! Essa é pra tocar o seu coração Minha amiga Cris Cris Arte, esse design Tá comigo a toda hora Valeu o apoio Esse amor que vejo no teu olhar Me desperta a vista que eu quero amar Diz que faz meu sonho mais verdadeiro Desse desfaz eu quero querer gerar Me seduz no toque de amor primeiro Força que bate forte de amor gerar Quero essa verdade junto contigo De corpo e alma eu quero te ver chegar Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonhos de amor que não tem fim Eu preciso ter aqui Nova paixão dentro de mim Eu preciso ser feliz Sonhos de amor que não tem fim Meu amigo Cubano C10 Galera da Paraíba, minha guarda Meu amigo Xuxa Eu não sei o que aconteceu Pra você fugir de mim Pra você fugir de mim Meu amor Tudo é que amor Quero ficar pra sempre Sempre perto de ti Por isso agora choro 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 por você Amor Te amo Te amo Quero teu calor Agora diz amor que volta Volta Quero ter você Quero ter você Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Pra você fugir de mim assim Meu amor Tudo acabou Quero ficar pra sempre Quero ficar pra sempre Sempre perto de ti Por isso agora choro 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 por você Amor Te amo Te amo Quero teu calor Agora amor me diz que volta Volta Quero ter você Aqui Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Eu sei que te amo E quero ter você junto a mim Eu sei que te amo e quero ter você junto a mim Eu sei que te amo e quero ter você junto a mim Eu sei que te amo e quero ter você junto a mim Obrigada pelo apoio minha gente Sou tão jovem pra me amarrar Por isso eu fico só, só pra dançar Todo mundo quer me empolgar Por isso eu fico assim, sem me preocupar Eu passo a noite dançando E todos ficam me olhando E ao me aproximar, vejo você cremer Sinto que você quer me agarrar Deixe todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu quero fazer é dançar Deixe todo esse amor pra depois Dance comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois O que eu quero fazer é dançar Por isso eu fico só, só pra dançar Todo mundo quer me tocar O que eu quero fazer é dançar Todo mundo quer me tocar Por isso eu danço assim, sem me preocupar Eu passo a noite dançando E todos ficam me olhando E ao me aproximar, só pra dançar E ao me aproximar, vejo você cremer Sinto que você quer me agarrar Até a noite dançando Deixe todo esse amor pra depois Para dançar, vejo você cremer Sinto que você quer me agarrar Dança comigo sem me tocar Deixe todo esse amor pra depois Yeah, yeah O que eu quero fazer é dançar Deixe todo esse amor pra depois Yeah, yeah Dança comigo sem me tocar Oh, yeah Deixe todo esse amor pra depois É, é, o que eu quero fazer é dançar Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você friou e me respondeu Adeus E eu jogo pela estrada fora Devagar sempre é o que demora Fui lembrando que eu deixei você Escuto cantar de passarinho Sagoando a procura de ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sempre é o que demora Fui lembrando que eu deixei você Escuto cantar de passarinho Sagoando a procura de ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio e me respondeu Adeus Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinho E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio e me respondeu Adeus O melhor que eu diga pra você A sua saudade Meu amigo Toninho Você é moral Você sabe disso, né? Hein? Estourado Viajando pelo estrada fora Devagar sempre é o que demora Fui lembrando que eu deixei você Escuto cantar de passarinho Sagoando a procura de ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sempre é o que demora Fui lembrando que eu deixei você Escuto cantar de passarinho Sagoando a procura de ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Viu a frase e me mandou embora E você frio e me respondeu Adeus Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Tive chance, joguei tudo fora Viu a frase e me mandou embora E você frio e me respondeu Adeus Bala CD's Dedeco CD's Pira CD's Marquinho CD's Toninho CD's GG gravações Meu arquivo de capestre Beijo O melhor forró das antigas pra você Eita, forrózão, adoro Chão de produções Lanús e produções Usina de hits É pra você Telefona-me Quero te encontrar Preciso de você Venha me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor, vem me ver Amor, vem me ver Amor, vem me ver Amor, meu amor Distante assim não vai Me sinto só A te esperar Volte pra mim Eu estou Sempre pensando em ti Esse foi e nunca mais Liga pra mim Telefona-me Quero te encontrar Preciso de você Venha me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor, vem me ver Meu amor Distante assim não vai Me sinto só Me sinto só A te esperar Volte pra mim Eu estou Sempre pensando em ti Esse foi e nunca mais Liga pra mim Telefona-me Quero te encontrar Preciso de você Venha me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor, vem me ver Telefona-me Quero te encontrar Preciso de você Venha me amar Por favor, meu bem Já não posso mais Ficar sem você Amor, vem me ver Você sempre tua Aí o meu amigo Antônio do Éden Estourado Em todo o Rio Grande do Norte Tamo junto e misturado O que é que eu faço Amor pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração Me enlouquece então Eu sou louca por viver Pois esse amor está acima De qualquer razão Meu doce pecado é te querer Sou crucificada por amar Eu sofro por tanto amar você Meu doce pecado é te querer Sou crucificada por amar Eu sofro por tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se o mar é picado Eu vou picar Amar, 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 amar Você sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se o mar é picado Eu vou picar Amar, 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 amar Você sempre tua Tiago do Recife Ralupe Show do CDR Entretenimento E eu Cozina de Rios História Nacional Meu amigo Itamar de Aço E é que eu faço amor Pra encontrar você Mas o que posso fazer com o meu coração Me enlouquece então Eu sou louca por viver Pois esse amor está acima De qualquer razão Meu doce pecado é te querer Sou crucificada por amar Eu sofro por tanto amar você Meu doce pecado é te querer Sou crucificada por amar Eu sofro por tanto amar você A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se o mar é picado eu vou picar Amar, 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 amar Você sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se o mar é picado eu vou picar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Se o mar é picado eu vou picar Amar, 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 amar Você sempre tua Você sempre tua A vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se o mar é picado eu vou picar Amar, 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 amar Você sempre tua Você sempre tua Eita, aqui foi onde tudo começou A minha história pra vocês, meus amores Xande Produções Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é ser sem homenagem a você Bendigo todo o amor que existe a você Esse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz Com seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia nós te amamos Você é especial Em nossas vidas Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é fé sem homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz Com seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia nós chamamos Você é especial em nossas vidas Você é especial em nossas vidas Será que existe um homem de verdade? Que não seja de plástico ou de papel Que seja sensível no amor E não procure uma mulher só pra deixar na saudade Seja romântico, me mande flores Seja fiel e no amor Descubra os meus segredos Me leve ao céu, ao céu Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Me dê amor, amor Que não me faça sofrer Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Me dê amor, amor Será que é você? Oh, um homem assim só existe em sonhos Em livros de histórias de amor Oh, um homem assim só existe em sonhos Jamais ninguém encontrou Seja romântico, me mande flores Seja fiel e no amor Descubra os meus segredos Descubra os meus segredos Me leve ao céu, ao céu Eu quero encontrar um homem Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Me dê amor, amor Será que é você? Oh, um homem assim só existe em sonhos Em livros de histórias Em livros de histórias de amor Oh, um homem assim só existe em sonhos Jamais ninguém encontrou Sonho Produções Usina de redes Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Eu quero encontrar um homem que me dê carinhos Obrigado.